Será se dá para botar uma fonte chaveada no sistema, né? Vocês estão vendo aqui, esse sistema aqui, né? Eu tenho um modo de 1200, né? Que eu sempre falo nos vídeos aqui como é tão bom botar uma fonte de um exemplo de 50, né? Que é a de 90, não é 90, é 50, no mínimo, no máximo, quer dizer. Então, será se dá certo botar um sistema? Não sei se tem outra bateria aqui, quer dizer, outra fonte escondida aqui nesse sistema aqui, mas eu achei que é interessante ter um vídeo dele tocando e vamos responder várias coisas aqui nesse vídeo aqui. Então, chega de enrolação, meu amigo. Vamos lá, mostrar aqui para vocês o valor, né? Uma fonte aqui automotiva e de uma fonte quais são as diferenças. E você pode usar só a fonte aqui de 50 para um sistema desse tamanho que eu já vi até sons aí com amplificadores de 3000 RMS. Será se dá certo mesmo? Vem comigo, vamos explicar para vocês. Bom, gente, mostrando para vocês o sistema, né? Que até vocês estão vendo aqui a foto. Como eu disse para vocês, não sei se tem outra fonte ali dentro. Eu acho que não, né? Porque eu já vi sistemas com um modo de 3000 e tocava lá. Bora prestar atenção aqui no som, né? É um vídeo pequeno só para mostrar para vocês se está tocando. Não está alto, está bem baixo, né? Opa, ainda tem um negócio aqui. Mas está tudo ligado aí de boa, está entendendo? E vamos responder aqui. Vamos ver o preço da fonte chaveada, de uma fonte automotiva e quais são as diferenças. E se dá certo você ligar isso aqui, será que não vai queimar? Essa é a pergunta que mais o pessoal faz. Será que não queima? Então vamos lá. Quais são os perigos de você usar uma fonte dessa aqui? Se dá certo ou até quando dá certo, né? Essa é a questão do vídeo aqui. Vamos lá. Está aqui, gente, uma fonte. Ela está, pode dizer, R$ 90, né? Às vezes baixa, né? Às vezes fica o preço aí R$ 120. Eu acho que dependendo do dólar, eu não sei. É mudando o preço, né? Essa aqui é a fonte de 50 amperes. Todo mundo já fez testes aí, né? Viu que a de 90 não é 90. Se você comprar uma fonte de 90, ela não tem 90 amperes, né? Porque a de 90 amperes é o tanto de coisa que tem nessa aqui. Eu acho que é só o número mesmo que o pessoal bota, né? Prazer. Tem aquela amperagem e tudo. Mas já fique sabendo aí. As fontes de 90 amperes desse modelo aqui, né? Que ela tem que ter um voltinho. Então, eles devem ter mais um voltinho. Voltinho pessoal pra medir a voltagem, quer dizer, entendeu? Aí você me diz. É, uma fonte dessa aqui, se você medir lá, ela dá 14.4. A fonte de 90 dá 14.4. Isso aí é os volts, entendeu? Não tem nada a ver com amperagem. Amperagem, né? Amperagem é que dá a potência mesmo. Não adianta botar lá 15 volts, 16 volts. Mas se não tem amperagem, amperagem é outra coisa, né? Essa aqui é de 50, né? E só lembrando que a de 90 não é 90, não. Não se engano não, meu amigo. Às vezes, tem gente aí que fez a medição. Depois eu vou comprar um aparelho que mede isso, né? Que mede, ó. Não sei nem se está errada essa palavra. Mas essas fontes foram feitas, né? Que o pessoal chama... O da China foi feito pra sistema de câmeras, né? Sistema de câmeras não é tão puxador de energia como um só automotivo. Quando o gráfico bate, meu amigo, aí você vê o que é pesado. Aqui tem dizendo até 60, 600, quer dizer, watts, né? Como se refugia, não sei se é a questão do som. Mas essas fontes, gente, tem montadores de som aí, vão confirmar comigo. Até uma fonte de 50, né? Até uma fonte de 50, sendo 50 mesmo, acho que ela aguenta, quer dizer, até um amplificador de 800ms, entendeu? 800ms, agora quando bota subgrave, né? Subwoofer, é que subwoofer, né? Um Pyrene, um Bravox, esse puxa muito, né? O subwoofer, meu amigo, e eu vi quando eu botei no meu sistema. Mas você fazendo só, né? Caixa Bob, mais ou menos, caixa trio com um modo de 800ms, segura bacana, entendeu? Fonte de 50, segura bacana, um amplificador de 800ms, viu gente? Deixando bem claro. Fizemos o teste aí, né? Você bota na fonte de 50 com um módulo de 400ms, show, perfeito. Tem aquela questão da amperagem, né? Como eu gostei pra vocês, os amperes, né? Mas até isso aí dá legal. Mas o sistema que a gente viu, que esse sistema aqui, o cara tá usando um amplificador de 1200ms e outro de 800ms. E você vira ele tocando aí. Agora tem uns macetes, né? Vocês viram que o som tava tão alto, né? Aí tem muita gente, ah, eu boto pra torar mesmo. Mas depende da regulagem também, cara, né? Você botar um subwoofer, depende de muita coisa, né? Tem muita gente que botou o mod 400ms e não deu certo, né? Deu certo, não aguentou o som e queimou a fonte, né? Tem essa questão que essas fontes, né? Como elas da China, elas queimam bastante, né? Isso é até avisado. Já tem outras pessoas que usam essas fontes aí anos e anos e anos e nunca deu pau. Então, eu acho que depende muito da sorte da pessoa, tá entendendo? Agora um sistema desse aqui é 1200ms com a Javi, né? Até era a pessoa ligando com 3000. Agora 3000, eu acho que coisa demais, cara. Quando você ligar numa fonte chaveada dessa aqui, é muito perigoso, né? O negócio, gente, é quando desce a amperagem, né? Aos volts, né? Quando você vê, quando bate ali, puuuu, que você vê que... Acho que é o teste melhor pra você fazer. Quando você bota ali uma arrua, dum, 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 batendo um grave ali, se ela descer, assim, 11,5, entendeu? 11,5, mais ou menos, 11,5. Aí, meu amigo, você sabe que ela não aguenta. E, às vezes, tem até sistema que desliga o som, né? Quando você aumenta, né? Até pode ser fonte chaveada, fontes, quer dizer, automotivas, né? Até vamos dar uma olhada aqui no preço delas. Se seu sistema, né? Se você usar, você ligar seu som, botar um volume alto e desligar tudo, é sinal que tem coisa errada, né? Que não está aguentando. Eu já passei por isso, né? Quando eu não sabia mexer com som, não sabia a amperagem certa, né? Fui descobrir muito tempo depois de queimado muita coisa minha que... Quando baixa ali pra 12, 11,5, né? Mais ou menos, ali tem coisa errada, cara. O bom mesmo é ficar ali mais ou menos 12,3, né? 12,3 ali no meio. Por exemplo, o grave bate... Por exemplo, está 14,4, né? E na hora que você vê o grave batendo, que ele fica até 12,3, ainda está perfeito o seu sistema. E eu não sabia disso, cara. Meu som, meu amigo, já levei fundo demais. Queimava todo dia, não sabia o que era. Com muito tempo depois, né? Minha fonte estava com defeito. Com muito tempo depois é que o cara disse... Não, Rainha, é quando meu sistema baixa era pra 11, pouco, 10 e pouco. Queimava meu som direto, eu não sabia. Eu queria botar volume, não estava nem aí. Então, quando você for fazer, né? Tem esse vídeo aqui pra pessoas que estão chegando no seu automotivo agora. Se seu sistema baixar pra menos de 12 ali, é muito perigoso, cara. Tem amplificadores aí no mercado aí que não aguentam isso tudo, não. É melhor você deixar muito mais em cima. Aí, o que aconteceu? Eu vou contar a minha experiência, né? Com fonte automotiva, pra vocês verem. Imagina essa aqui. Ainda vamos falar dessa aqui e comparar o preço também. Minha bateria era nova, né? Comprei uma bateria até... Era estacionária. Cara que feita a bexiga, mãe. Cara demais. Aí, minha fonte tava com defeito, que ela não chegava a 14.4, nem 13.8. Acho que ela ficava em 12, mais ou menos. Quando batia o grau, ela descia lá pra casa do cacete. Então, eu não sabia disso, meu amigo. Pai, pessoa que tá chegando, só tem um automotivo agora. Por isso que ele tem que dar uma estudada, né? Ou perguntar, né? Pegue amizades com os instaladores. Que ele vai dizer, né? Que esse cara não era nem instalador, né? Que me falou isso. Mas ele conhecia muito de som. Ele falou isso. Rapaz, não deixa descer não. Pra 11 e pouco não. Porque quem bateu o sistema. Aí foi que eu fui e percebi o que era o defeito. Aí eu fiz teste, botei outra fonte. Aí no dia que eu botei outra fonte, né? Que minha bateria já tinha estragado, né? Eu dei usar errado. Aí quando eu botei outra fonte. Aí eu vi que não baixava a bateria, a fonte. Baixava ali pra... Estourando, estourando. 13.4, né? Com a fonte ligada, né? Aí eu digo, ah, rapaz, é a fonte. É a fonte que não tá aguentando. Aí troquei de fonte. É, botei até uma 120 no tempo. Conto, cara. Acabou, acabou o defeito do som. Era só a fonte que tava com defeito. Até eu dei essa fonte lá. O cara nunca... Eu dei, né? Eu não fui nada não. Que ficou lá pra arrumar. E o cara nunca me deu a fonte. Mas tá lá. Vamos pra lá. Aí eu comecei a usar a fonte. 120. Depois botei uma de 150. E pronto. Acabou o defeito do meu som. Viu, gente? Resumindo aqui pra vocês. Se você botar valor no seu som. E descer menos de 12 ali. Pode dar um jeito. Principalmente na fonte, né? Porque a fonte é quem mais segura o sistema, né? Agora se você desligou a fonte ali. E tá na bateria, né? Geralmente, eu acho que minha bateria tá com um ano mais ou menos. Ela já tá 3.3. Quando eu carrego ela aqui. Desligo o carregador. Quando dá mais ou menos uma hora ali. Já fica em 3.4. Ela tá acabando. Ela tá acabando. Aí você me diz. Ai, minha bateria não tá tão boa, né? Que fica ali em 12.1. Mas se você tiver uma fonte. Ela ainda segura. Dá pra usar. Eu usei foi tempo. Anos, né? Com essa minha bateria ruim. E a fonte segurava. O ruim é que na hora que você vai pro interior. Falta energia. A parte que eu não gosto, né? De usar só na fonte. Um sistema. Porque se falta energia. Dá até aquele pipoca no som. Você tá ligando. Você tá ouvindo seu som ali. Falta energia daquele pipoca. E é capaz de até queimar o sistema. Como eu disse pra vocês. Tem amplificadores que na água tem a tensão baixa. Na hora que você desliga o som. Quando falta energia. Ah, ruim. O ruim de usar a fonte é isso, né? Pode faltar energia. Pode queimar seus amplificadores. Você já ouviu. Já ouviu amigos meus queimando. Então vamos dar uma olhada aqui no preço. Das duas fontes. Comparar aqui outras coisinhas também. Vocês podem ver que é. Pode dizer R$ 90. Uma fonte dessa aqui de R$ 50. Só lembrando. E uma fonte já viada. Essa aqui da Stetson mesmo. Tá R$ 360, pode dizer, né? Que eu vi aqui na calculadora. Então com um valor desse aqui. Você compra três fontes chaveadas. Né? Pra você ver, né? Fica R$ 150. É a questão da 2A também, né? Com um valor desse aqui. Você compra três fontes chaveadas. Ainda sobra dinheiro, né? Deixa eu ver aqui. Quanto é que sobra? Deixa eu ver uma coisinha. Não vou calcular não. Mas o que eu digo pra vocês. Eu não... Se eu tiver R$ 360, com certeza eu compro uma fonte automotiva. Eu não vou mentir pra vocês. Eu compro na hora. Porque eu tenho certeza que aqui. Tá entregando os 50A. E tem aquela questão também dos... É a questão dos amperes, né? Porque tá mandando ali e segura o sistema, entendeu? Pra você que não sabe. Um exemplo. Aquele sistema que eu mostrei pra vocês. Que tem um modo de R$ 1200. Deixa eu até calcular aqui na calculadora. R$ 1200 mais R$ 800. Dá R$ 2000, né? Quando você vai calcular. Eu vou até botar aqui na tela toda aqui. Ó, gente. Mostrando aqui pra vocês. Você calcula, né? Você vê as potências dos amplificadores. Aqui, um exemplo. R$ 1200 com R$ 800 dá R$ 2000, né? Aí você divide por 2. Por 20. Quer dizer, rapaz. Por 20. E vai dar 100A. Um sistema desse aí peça de 100A. Aí você me diz. É, mas eu vou botar 3 fontes. Eu acho que segura, né? Fala na verdade pra vocês. Se você botar 3 fontes. Ou até 2. Eu acho que segura de boa. Tá entendendo? Mas a fonte chaveada. Eu não confio muito nela, não. Fonte chaveada eu não confio, não. Claro que tem muita gente usando aí, né? No sistema. Mas eu não confio muito, não. Tem aquela questão de segurar o som. Aí você diz. É, mas tava tocando. Tava de boa. Toca. Toca tranquilo. Mas na hora de uma baixada de energia. Na hora que você bota. Tem músicas que tem mais distorção, né? Pode queimar o sistema, né? Ao longo prazo também, né? Com o tempo pode queimar. Claro que nem é falando. Que as fontes chaveadas vai queimar tudo. Mas é só dando um exemplo pra vocês, né? Se for usar fonte chaveada. Eu boto, claro. Automotiva, né? Um sistema desse aí. Eu botaria automotiva. É muito mais caro. Mas você vira aí. Tem até a questão do espaço, né? Botar 3 fontes dessa aqui. Pra quem não tem espaço, não dá certo. Mas eu vou fazer um sistema que eu já fiz, né? Com 2.699. Eu botaria uma fonte chaveada dessa aqui na hora. Tranquilo. Ela tem até um coolizinho, né? Porque às vezes esquenta. Às vezes não. Esquenta mesmo. Até as outras fontes também tem um coolizinho. Um ventilador chamado, né? Mas, dependendo do seu sistema, né? Aí fica a critério de você usar. Então, gente. O que eu digo pra vocês. Pra quem tá chegando no seu automotivo, né? E não tem dinheiro. Uma fonte dessa aqui. Você não bota num modo tão grande como esse aqui. Acho que dá certo, né? Aí você me diz. Tem amigos meus que queimaram. Outros não queimaram. Aí acho que depende da sorte também. Depende da energia, né? Porque interior mesmo. Você bota no interior mesmo. Tem interior que a energia é ruim. E é perigoso, né? Essa questão tem muita questão em jogo. Tem lugares que tem energia ruim. Tem que morar na cidade. A energia é muito melhor, né? Então, se eu for fazer um sistema aí. Até de 800 ms. Eu acho que eu boto uma fonte chaveada dessa aqui. Agora, mais. Maior que isso aqui. Eu acho muito perigoso, né? Claro que o nosso amigo aí fala usando aí. Mas, quando bota pra descer mesmo. E eu já vi relatos também. Que o amigo meu tava usando um inscrito, né? Tava usando duas fontes chaves. Daquilo até mostrou o som nos inscritos. No dia que ele botou uma fonte automotiva. Ele disse. Rapaz, não. Melhorou demais, cara. O gráfico mais encorpado mudou da água por vinho. Então, eu acredito nisso. Porque tá entregando ali 50 amperes mesmo. E essas fontes aqui. Não tem regulamentação mesmo, né? Pra ver se tá mandando aquilo. Tem muita gente aí que compõe de 50 dessa aqui. Quando vai medir mesmo, né? Tá dando 30. Então, tem muita coisa em jogo. E as fontes automotivas. Pelo menos tem mais uma segurancinha, viu? Deus abençoe a todos. Essa é uma dúvida aí que muita gente tem, né? É um vídeo bem simples. Mas, um comentário desse aqui, cara. Eu assisti os vídeos, né? Das pessoas falando de seu automotivo. Um comentário me ajudar o resto da vida. Como esse comentário do meu amigo falou. Que não pode baixar ali a bateria muito, né? Me ajudou o resto da vida. Que eu parei de queimar meu som, viu? Se você botou uma fonte. Qualquer fonte. É chaveada automotiva. E seu som desligar. É sinal que não tá aguentando, viu? Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo.